Saúdo a todos os presentes na plateia e também àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Em nome da senhora Ariane, que também está aqui conosco representando as mães que possuem ordens judiciais que não estão sendo cumpridas pela Secretaria de Saúde, eu saúdo a todos os presentes. Eu vou tentar ser bem breve e específico nas perguntas, já foi contemplado pela historicidade que foi feita pelo nosso amigo Ailton Pichuna, hoje Secretário de Saúde, parabenizo por estar nesse local, nesse lugar e também já tivemos algumas conversas, me coloquei à disposição dele para estar contribuindo em relação às problemáticas que o município tem. Os pontos principais que são levantados não só por nós, mas por toda a comunidade municipal, todas as denúncias que vêm até nós, elas são relacionadas à TFD, ordens judiciais não cumpridas, não só quanto a transporte, mas medicamentos para pessoas com deficiência, fraldas descartáveis, suplemento alimentar que não está sendo entregue há alguns meses a algumas mães, falta de estrutura, equipamentos, medicação básica e até mesmo alimentação dentro do hospital. Nós temos a falta de pagamento, de pactuação, que vem prejudicando o atendimento e até mesmo a promoção de cirurgias, exemplo, catarata e carne crescida. Hoje o município não consegue colocar nenhum paciente daqui para fazer cirurgias de catarata e carne crescida em um dos hospitais como São Lucas, em Coraci, porque o município há muito não paga a pactuação do município. Nós não temos também a questão de, já falei em relação à medicação e até mesmo relacionada à estrutura básica, eu estive presente no hospital e até lençóis nos leitos não tinha em alguns. Isso ninguém me contou, eu estive lá, ninguém me contou. Pode dizer nem que é uma denúncia que veio de terceira. Eu estive com meu pai no hospital e pude presenciar isso. Como também já presenciamos falta de seringa, falta de espaladrapo, falta de soro, se eu estiver mentindo aqui e eu fui pessoalmente atestar. Até mesmo a alimentação. Eu posso chamar os profissionais de saúde aqui para comprovar se não faltou em algum momento a alimentação para os profissionais que trabalham no hospital. Nós temos a discussão do piso salarial da categoria de enfermagem e solicito a documentação, principalmente a planilha do Invertisus, para que a gente possa estar verificando como foram declarados esses servidores, como foram declarados os enfermeiros, carga horária, para que a gente possa saber salário base, para saber a questão do valor real que eles deveriam receber e é algo que está sendo questionado diariamente por eles. E esta casa representando também os profissionais de saúde. Eu solicito que o senhor possa me esclarecer relacionado a isso e possa entregar esta casa também a planilha do Invertisus, que o senhor possa me dizer qual é a empresa que está licitada para o TFD, além da Jarumã, porque eu não consegui encontrar, posso estar equivocado, mas não consegui encontrar. Eu já fiz três solicitações para a Secretaria de Saúde em relação ao TFD. Montante gasto, montante recebido, justamente para que eu pudesse, de alguma forma, contribuir, como foi solicitado pelos novos gestores, na discussão do melhoramento da arrecadação para o TFD, para curtear. Mas se eu não sei quanto o TFD gasta, nem como está sendo gerenciado, e o que a gente recebe, como é que eu vou chegar até o deputado federal, o deputado estadual, dizer, olha, nos ajude nessa parte. Hoje a Secretaria de Saúde é uma caixa preta, pelo menos para mim, não sei os novos parlamentares, mas se estamos aqui hoje é porque é. Como é que eu vou chegar com o nosso deputado e dizer, olha, eu preciso de dinheiro para a Secretaria de Saúde de Garapemiria. Ele vai me perguntar qual é o déficit. E eu já solicitei isso aqui por mais de duas vezes, para que seja encaminhado para cá os relatórios, da necessidade, da atenção básica, da alta complexidade. Mas até hoje não veio a essa casa. E aí E aí E aí E aí